Música Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão né? Gente, anos 90 né? O que que acontece nos anos 90, principalmente no sábado? Sua mãe liga aquela vitrolinha dela, ou aquele CD né, do Raimundo Fagner Pelo menos a minha fazia bastante isso E começa a inserar a casa, e limpar a casa Ao som daqueles sucessos dos anos 90 Os hits dos anos 90 Mas se você lembra, o que que fazia sucesso na música dos anos 90 É pra isso que serve esse vídeo, meu filho Hoje, nós vamos num túnel do tempo Não tão túnel do tempo assim né, porque o YouTube vai Senão ele vai comer a nossa metade aí do bolo né Se a gente puser a música aqui Mas nós vamos declamar, nós vamos lembrar dessas grandes músicas Que fizeram sucesso aqui no Brasil né Então vamos lá YouTube, por favor, não destrua o nosso vídeo né Vamos ver uma baixa assinada aí nos comentários Pra deixar o vídeo desbloqueado hein gente Eu uso leitos autorais, mas é só pela nostalgia O que me lembra é que se você é bem nostálgico, você tem que me seguir no Instagram Por que você seguiria essa pessoa, essa latinha estragada no Instagram Porque tem muitos posts nostálgicos que você vai gostar A gente lembra bastante coisa no Instagram Você vai saber sobre os bastidores do Netshow Sobre como funciona o mundo de Renato Vamberto Esse que vos fala tá Me segue lá Arroba canal Netshow Você não vai se arrepender E queria agradecer também ao clube de membros do Netshow Gente, o clube de membros só tá crescendo E tem a palavra secreta aí já Se vocês já descobriram qual que é a palavra secreta do clube de membros aí nos comentários Pois é meu filho, tem todo um código no clube secreto lá né Se você quiser fazer parte, você vai estar ajudando demais A produção do NerdDoc, entendeu? Que a gente precisa de apoio gente Pra ir pros outros lugares né Então tem várias recompensas Olha no primeiro link aí da descrição E tem também no Seja Membro Clica lá, você pode ver lá Você tem brasão, você tem patente É muito legal, tá? Então tô te esperando lá Viu? Faça parte desse clube Mas então Pega a sua mãozinha e vai descendo devagar Que nós vamos conversar esse vídeo bom pra danar Então, vambora Então, é legal a gente perceber que o estilo de música mudou muito do Brasil dos anos 90 até o Brasil hoje em dia né Porque fora o funk né Vamos fazer essa ressalva As músicas não tem mais aquele duplo sentido martelando a nossa cabeça o dia inteiro Na verdade tem até uns certalizinhos aí que tem E antigamente tinha alguns programas de televisão que não fazem tanto sucesso mais hoje em dia Que editavam as coisas que a gente tinha que ouvir né Então, passou lá em determinado programa Agora é sucesso e vai danado Hoje a gente tem uma democratização muito maior com a internet né Então a gente meio que pode escolher o que a gente quer ouvir Mas olha só, tinha tanta música maluca naquela época Que tinha até algumas que o povo jurava que era oferenda pro popo capiroto Entendeu? Você quer um exemplo? Ó, já vai até? Ó Macarena meu filho Pois é, mas o grande mistério da Macarena é o que que canta no refrão né Porque eu só sinto Não sei o que que tá falando Mas nós vamos desvendar esse mistério Eu vou te provar o que que tá escrito Dá-lhe a tu corpo alegria Macarena Que tu corpo é para dá-lhe alegria e coisa buena Dá-lhe a tu corpo alegria Macarena Hey Macarena Ai Que não mais significa do que? Dê ao seu corpo alegria Macarena Porque seu corpo serve para dar alegria e coisa boa Opa Já deu isso aí Opa Alerta aí De duplo sentido Deu seu corpo alegria Macarena Hey Macarena Ai A menor parte de Macarena é o Ai Então essa música por incrível que pareça é bem tradicional lá na Espanha E acabou virando o segundo single com mais tempo em primeiro lugar lá nas paradas americanas E também é uma das sete músicas estrangeiras que chegou lá no top 100 da Billboard Se é que isso aí não é pouca coisa não E não acabou não Porque ela foi eleita a maior one hit wonder da VH Wonder Em 2002 Isso significa que a dupla espanhola né A Los Del Rio Fazia um super sucesso aí pra todo lugar que ia Ou traduzindo é a banda de um hit só né Foi um grande hit mas foi só isso Mas você sabe porque que essa música fez tanto sucesso né Por causa do Por causa da dancinha né Tudo que faz sucesso aqui bem inclusive no Brasil É por causa da dancinha E essa dancinha foi criada por uma instrutora de dança flamenca em 1996 Essa moça era venezuelana Mas não é só coisa boa Porque a revista Rolling Stones né Ela elegeu a Macarena como a segunda música mais irritante da história E no jornal The Sun foi a décima mais irritante da história Mas é aquele negócio né Não, nunca dancei a Macarena né Mas a hora que o Banana Split veio com a versão dela lá no Domingo Legal Todo mundo dançando né Deus tá vendo isso aí tá Você mentindo aí não pode fazer isso não Mas falando em programa brasileiro né O Domingão destaca né O Domingão do Faustão Ele empurrou vários artistas brasileiros A gente sempre viu o Mamonas das Racinas lá Era a parte boa do negócio né Mas uma dupla que foi impulsionada por esse sucesso aí Foi a dupla Zezé de Camargo e Luciano com É o amor Né É porque eu tô com calça apertada hoje Eu consigo alcançar essas notas né Mas como a gente não pode pôr a música por direitos autorais então É o amor Nossa senhora hein Vocês agora descobriram talento aqui Então É o Amor foi o maior sucesso da dupla Zezé de Camargo e Luciano E foi escrita composta pelo Zezé de Camargo né Em 1991 no primeiro LP da dupla A música chegou fácil nos primeiros tops das baladas né Impulsionaram a carreira do povo lá que veio de Goiânia né Dos dois irmãos É pra você ter uma noção do sucesso dessa música Até a Maria Bethânia e o Raça Negra regravaram essa música Todo mundo achava que o Zezé de Camargo tinha feito essa música Pra Zilu né Que é a ex-esposa dele Mas ele falou assim Não, mas quem que falou isso? Eu não compus isso pra nada Eu compus essa música pra Deus né Que é o amor de Deus e tudo mais Não foi pra mulher dele não E a música também foi o tema daquele filme né Os dois filhos de Francisco Fez muito sucesso aqui no cinema brasileiro Mas a música que fez sucesso mesmo no filme foi O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho Vem cá Você tá falando assim Não, não Gosto de um bom metal Deu um bom rock Mas você já ouviu isso bastante né Já devia tá lá xadrez chorando com chapéu E fez sucesso demais nos anos 90 Agora é o momento né Porque as músicas em inglês Todo mundo cantava errado Sua mãe cantava errado Eu canto errado até hoje né A Bárbara fica falando comigo Que eu canto uma música do Evanescence Que é Wake Me In The Sand Ela enche os meus sacos Quando eu tô cantando ela Mas azar A gente gosta de música errada também E todas as mamães ouviam I'll break my heart Obrigado YouTube Por não deixar eu colocar essa música Que me deixaram passar essa vergonha No meu canal né Continuando toda a credibilidade Mas pois bem Mas agora é o momento Good Times Os recadinhos do coração pra você Na WYZ A rádio do sucesso A rádio que toca O seu coração Vamos de Unbreak my heart Oh meu Deus do céu Vergonha que estão passando Eu tô até vermelho Vai ser esse episódio Promete Uma tradução dessa música Você sempre cantou errada É Conserte meu coração Diga que você me amará novamente Desfaça essa dor Que você provocou Quando você saiu Por aquela porta Aquela porta E saiu da minha vida Enxugue as lágrimas Que chorei Tantas noites Conserte Meu coração Obrigado Obrigado Eu sei Aplausos Não precisava Eu não precisava Então basicamente Uma música de coração partido Em que o amante dela O amor dela Morreu E ela fala assim Volta Volta Cola esse coração Que super bonde Tá partido Unbreak my heart Foi o segundo single Do segundo álbum Da cantora americana Toni Braxton E esse estilo Meio balada romântica Foi criado pela Diane Warren Que por acaso É a mesma compositora Daquela música Do filme Armageddon Você lembra? Obrigado Youtube Onde fazeu cantar As músicas Essa música É praticamente A assinatura Da Toni Braxton E ficou 11 semanas Consecutivas No topo Da Billboard Meu filho Hot 100 Entendeu? O negócio É pouca coisa não Chegou a vender Mais de 2 milhões De cópias E virou disco De platina Lá nos Estados Unidos E a Toni Até ganhou um Grammy Em 1997 O Grammy Pra você ter uma ideia A Katy Perry Lá Faz o nosso negócio Vocal feminino Não tem um até hoje E no Brasil Essa música Fez muito sucesso Por um motivo Porque o modelo Que tava no clipe Que era o Tyson Backford Era brasileiro Inclusive Ele deu até Uma entrevista Pro Gugu E por causa Do estouro Dessa música Uma outra música Da Toni Braxton Foi usada Naquela novela Laços de Família A música Chamava Spanish Guitar E eu não vou pôr Por motivos E direitos autorais Mas você pode procurar Bom Agora Quem que tá faltando Essa lista Vamos ser sinceros Aqui Eu quero provas Eu quero coisas reais Factíveis Factuais Eu acho que tudo Que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete o sigma Mete o baixo Depois de nove meses Você vê o resultado Sempre quis dançar Com os bracinhos Assim Depois de nove meses Você vê o resultado Depois de nove meses Então gente O Chan Fez um sucesso imenso Aqui Foram vários hits Mas o seguro O Chan Foi um negócio Que abriu as portas Para o mundo E eu não sei Se você percebeu Até hoje Mas o Chan Você sabe o que O Chan São as partes Íntimas Que é segurar O Chan Ali Entendeu Então você Sempre as criancinhas Assim Ah mãe Vão segurar o Chan É Pois é Eu sei que você deve Estar escorrendo na cadeira Assim de tipo assim Nossa senhora Que vergonha agora Nossa Eu escurei tanto o Chan Então Mas é o Chan Na verdade Não era o primeiro nome Da banda O primeiro nome Foi Gera Samba Que era uma banda De pagode da Bahia E ficou muito popular Em 1995 Mas justamente Por esse sucesso Do Chan Mudou o nome da banda Para fazer Para tipo assim Ah é o Chan Mas com todo aquele Teor erótico Aquelas dancinhas Isso popularizou Muito aqui no Brasil Por que o pessoal Gosta de Duplo Sentido Não sei né Na verdade A gente sabe A gente só não fala A gente gosta De Duplo Sentido As piadinhas assim E o grupo Tinha sempre Três dançarinos Que era a Débora Brasil No início A Carla Pérez E o Jacaré E fixo nos vocais Lá tinha o Cumpad e o Washington Que a gente sabe de nada Nascente Dos comerciais do LX E tinha também O Beto Jamaica Olha só De 94 até 2007 Eles venderam Mais de 6 milhões De álbuns Só no Brasil E além disso Por mais estranho Que possa parecer Mas em 1997 Eles foram se apresentar No Festival de Jazz De Montreal Aí eu já fiquei Meio sem entender Mas agora Nós vamos fazer Uma análise literária De o que significa O Chan Vamos analisar Vamos analisar Fazer aquela Aquela coisa De gente Que gosta de fotografia No cinema Segura o Chan Amarra o Chan Segura o Chan 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 Objetos são os órgãos sexuais Você segura eles Então primeiro passo Segura aí Tá segurando? Beleza Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga ela no meio Mete em cima Mete embaixo Agora que eu não parei Pra perceber O que que Mas aí tem um Grão final Depois de nove meses Você vê o resultado O que que você entendeu? Eu tenho a minha opinião Sobre essa música Sobre a minha interpretação De texto Foi um pouco impactante Mas o que que você entendeu Disso aí Eu quero saber Tá põe nos comentários Mas pra gente fechar Um sucessão Aqui no Brasil Eu vou até pegar Minha flautinha aqui Que eu cantava Eu tocava na época Muita essa música Um dos maiores sucessos Está debaixo do mar Que é My heart will go on Da Celine Dion Você lembra? Que é a música do Titanic Gente Ah não gente Mas se você nunca ouviu Essa música do Titanic Você pode descer Desse planeta Terra aqui E pode ficar na próxima parada Em Marte né Quem nunca Essa aí é de cantar berrando Essa é a música tema Do Titanic né Que foi lançada em 1997 Filmão hein Filme que você recomenda Ela foi composta Pelo James Horner E o Will Jennings E claro Foi gravada Pela Celine Dion Ela foi lançada em 1997 No álbum Let's Talk About Love E ela chegou no topo Das paradas Em vários países né Tipo Estados Unidos Austrália Inglaterra E claro Aqui no Brawzizon Da Massa Então mas a verdade É que a música Foi composta Para ser só mais Uma música de fundo Do filme Titanic Entendeu? Mas aí o compositor Viu um potencial E aí falou assim Ó vamos fazer uma versão Gravada com voz Para aparecer no final Do filme Com os créditos Sabe Aquela coisa bem poética O diretor do filme Que era o James Cameron Não gostou do negócio Não Vamos pôr esse negócio Não Você tá doido Mas o cara Meio temoso Assim Falou Vamos gravar né E mandou Para Celine Dion Quando ela escutou Essa música Ela achou horrível Falou que não gravava Aquilo lá Nem a pau Mas o marido dela Ouviu E falou assim Ó vamos gravar Esse negócio Faz uma demo aí Sem compromisso E o que aconteceu? Ficou sensacional né E até ela ouviu Depois falou Ó até que Essa música é legal Acho que vai dar certo Mas tinha mais um desafio Como é que nós vamos convencer O James Cameron Aí ele ouviu a fita Ficou lá pensando E falou assim É que é legal né Ainda mais que tinha Celine Dion Cantando Aí ele liberou E pelo sucesso Que a música fez Ela gera recursos Até hoje Inclusive o filme Também dá muito lucro Mas me conta Sua experiência com Titanic Você viu como Em duas fitas Você colocava uma Depois a outra Você lembra? Você alongava Uma fita VHS Ou você foi vendo o cinema Ficou lá vendo na escada Porque naquela época Tinha uma lotação máxima O negócio é Era entrar um tanto de gente E se você lembra De mais alguma música Que fez muito sucesso aqui Põe nos comentários Vão lembrar dessas pérolas né Mas eu vou cantar o resto não Porque pra mim já lembra Bom meu amigo Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Inscreve no canal Ativa as notificações tá Tô te esperando Vem aqui Vamos fazer parte dessa família nerd Show E tem mais vídeo aqui ó Se fosse você não perder Que estão todos muito bons Bom vou ficando por aqui Mas na quinta-feira Às nove horas da noite Eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante Pra vocês Então adeus